É sem massagem E os irmãos tão se matando Por nada, me falha Pior do que morrer, mas é um filantra, caixão É incorreto, inseto que não corre pelo cérebro Negativista invejoso, talarica é o degredo Destilando seu veneno, justiceiro só perdeu Mas a maior já ditandera, ganância prevalecendo Um parasita mentiroso, fácil é falar da gente Bateca a língua nos dentes, pronto pra invadir sua mente A falsidade está lastrando, a empresa já predominando Visão auto-observando e sem defesa me intimando Esse ano humano, qual que foi? Não foi Quando for eu te aviso, na rua só perigo Enquadrou a licença e dos PM negativo Então se liga, a trairagem virou ferida Cago etona ou cicatriz, as armas que se artirizam Sempre a favor da leite, se eu sei, periferia Só tem voz e não tem vez, um, dois, três Entra do perão da esquina, Zé Bovim Quebra na língua, maldade, falsidade, suqui Não quer essa vila, a vingança não é minha sina Somente a paz do que eu quero, é um denunciado maloqueiro Vitimado 9-0, a discagem que se perdeu Isso não é problema meu, na medida que se impõe Cê não sou moça, cê fudeu Só revolta, só ódio injetado até o pescoço E é um crime, aqui é guerra Só os criminosos, penebroso, sangue no olho Atentado pelo demônio Bate o cão, giro o tambor, é só A grana estourando na pista O sangue escorre, miolo pra fora A sangue jorra, desce mais um, é o crime que leva embora Quando abraça, ideia é raiva, o diabo é quem tá risada Na calada de quadrada, rouba sua alma é a lei da bala Vem tentar entender, porque crianças tão morrendo Despreparo da polícia, que mata inocente Não vai peso, agora sem entender 380, na cidade, tubo em lado e nos playboy Pique terrorista, descendente, libanês, taliban Iraquianos, Al-Qaeda, resbola, asfarte dos colombianos Na América do Sul, existe um crime organizado Não é máfia, nem a cruz, é o comando Tudo armado, M16, M10 e Submachine Duvidado, meu rap é porque não conhece o crime É só a mano de estrada a milhão Atrás do alvo, se trompa é lamentável Só mais um corpo esticado E como sempre, o cão atentos, mano, apertou Deixa o brecha arrastado, é rolypointer no tambor Duplicamos o número de cadáver no rabecão É fogo no pavio e azimbel no coração Fui eleito por mim mesmo, outro soldado do inferno Em meio às munição traçante, os corpos no necrotério Dia 13 de janeiro de 94 Cala a boca, moleque, não tem dinheiro Peço a boceta de aniversário, meu que faço O culto, a violência, cuzão Mas barraco com chão de barro, estimula corpo no chão Robocop na rua, não é sinônimo de segurança Capaz, socado no rabo, treinado pra matar criança Eu não queria ver a paz em forma de passar o branco Voar pra longe, deixar os mano Um projétil de set no crânio Não me assusta, rico boiá no rio morão O boxe cheirou, comprou M10 e muita munição É fogo cortando o céu e não é Páscoa ou Natal É meu batismo na quadrilha pra combater os alemão Queria o céu e não o inferno, mas ódio vence o amor E mostra que não é só São Paulo que é o circo do horror